Meditação guiada! Oxe! Faz assim... Ah, eu tô com gás. Vai puxar o mantra do chakra. Chakra pega aqui no meio, assim, ó. E cheira. E tá com cheiro de que, seu chakra? O senhor tá com cheiro de que, seu chakra? Tutifruti. Perfume. E teu cheiro de chakra da qual? Coconut. Ai, que horror! Credo! Tutifruti. Vamos lá, gente. Agora no momento sério, tá? Baixa o som. Baixou? Escolham agora uma posição confortável vocês dois. E fechem os olhos. Não pode abrir. A partir de agora, imaginem que estamos dentro de um cristal enorme. Que é a nossa casa. A gente precisa faxinar essa casa. Cuidar desse cristal. Como a gente cuida da nossa pele em costas de skincare. Vamos varrir pra fora dos pensamentos negativos. Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? As energias ruins, gente. Traz o rodo pano que nós fazemos. Toda energia ruim que tem aqui no vídeo de focar. Tá? Tá abrindo o olho, Nicole. Sério. Para, Nicole! Não abre o olho, Nicole! O Ney tá fazendo certo. Ele vai ganhar um milhão de reais. Ai, tá? Nossa. Fecha, amiga. Ele falou no aquel. Tenta tirar tudo de ruim de vocês, gente. Esse cheiro já ocorreu que o pessoal da banda bebeu muito, né? Enfim. Tenta tirar todos os boy list da sua cabeça, Ney. Vamos pulir as paredes agora desse cristalzinho com carinho. Amém, blogueirinha. Amém, blogueirinha. Como se estivesse massageando o abdômen masculino bem trabalhado que o teu boy tem, Nicole. Amém, blogueirinha. Aquele abdômen que foram 15 segundos mais felizes da minha vida. Tá? Deus é com a gente. Podem mentalizar esse abdômen. Nossa, que delícia o teu boy tem, meu Deus do céu. Para de olhar meu boy. Eu tô com o olho fechado pra você ficar olhando. O que você tá vendo, Nicole? Que você tá abrindo nunca mais? Eu tô vendo meu marido. Qual o tamanho do teu marido? Um metro e noventa e quatro. E de cintura? Cintura? E mais embaixo? Dos pés, dos pés, dos pés. Nada posso declarar. Nada, é lógico. O que que você vê, Nicole? Eu vejo o amor. Quanto ele causa? Não posso declarar. Por favor, Nicole, eu tô te implorando. Não, para de ser danada, eu vou abrir meu olho. Eu, hein. Troqueira. Caramba, Nicole. Ai, que saco, gente. Essa foi meditação guiada agora. Caca, Nicole. Você tá se sentindo melhor? Não. Eu tô me sentindo um pouco úmida. Tô me sentindo um pouco molhada agora. Não. Não gostou? Nossa. Eu queria saber as medidas do meu marido aí. Confiança. Nicole, ninguém pediu medidas de nada. Agora eu sei porque a Anitta tava de chacha, então. Gente, foi só um abraço. Agora, se você tá insegura, você tá um pouco insegura comigo aqui? Lógico. Bonita, né? Ai, Nicole. Não é pra tanto. É bem nozinha. Porque a senhora só pega macho casado. Eu? Sério? Ela é, filha. Destruidora de bares. Nunca fiz isso, então. Você já pegou homem casado? Lindamente uma menina. Não. Não.